Modelos de gás ideal, mistura reativa e combustão Então esse modelo aqui de gás ideal, mistura reativa e combustão e julho é só um exemplo do que pode ser uma biblioteca que tem exatamente a funcionalidade requerida na sintaxe que eu utilizei do modelo ou seja, aquela possibilidade de criar misturas e fazer operações de soma de misturas, enfim Então em função do tempo que nós temos aqui, vou dar uma passada rápida Esse exemplo aqui, ele usa um pacote chamado Interval Arithmetic que ele faz computações em ponto flutuante rigorosas Então a biblioteca aqui garante, você já está vendo como é uma garantia ela garante, do ponto de vista teórico, não da implementação, porque é open source Mas do ponto de vista teórico, ela garante que a resposta vai estar dentro de um intervalo É uma forma aí de contabilizar para uma certa incerteza na computação Essa parte aqui, pessoal, vocês podem ignorar Mas basicamente, nesse documento, para você filtrar isso aí, para não perder tempo com detalhes excessivos Tudo que for relacionado à incerteza, mais ou menos As quantidades que aparecerem para baixo com incerteza, você pode filtrar E até na primeira vez que você lê esse documento, até você deve, eu diria isso Então, isso aqui é basicamente a configuração desse pacote Que vai mostrar as quantidades com seis dígitos significativos E esse midpoint aqui é um parâmetro que ele não vai imprimir um intervalo entre coxetes mínimo e máximo Ele vai colocar um valor no meio, mais ou menos, a amplitude Então, isso aqui você pode ignorar E essa função aqui, auxiliar que eu fiz Ela se chama SD, Significant Digits Isso aqui só tem a ver com essa parte, então você pode ignorar ela também Se você tiver com mais tempo, quiser examinar ela a fundo Eu já deixei bastante comentários aqui E você pode abrir um notebook E ir copiando essas partes E ir fazendo os testes que eu vou... Os exemplos que eu vou deixando aqui Então, onde você vê esse SD aqui, você pode ignorar Que é uma forma de atribuir um intervalo de incerteza Com base no número de dígitos significativos Então, quando eu apresentar exemplos aqui Tem trecho de código que eu deixei para você executar no teu tempo Basicamente, você copia Ctrl-C, Ctrl-V numa célula dessa aqui E você vai vendo Vai poder experimentar e brincar no teu tempo aí para ver o que acontece Então, isso aqui são sugestões mínimas de testes que vocês podem fazer Então, por exemplo Aqui vai ser π com quatro dígitos significativos Ele vai retornar o intervalo que contém Que garante que contém a π com quatro dígitos significativos Então, isso aqui você pode filtrar Esse aqui percentual também você pode filtrar isso aqui Se você tiver mais tempo, você pode examinar E ver os exemplos aqui E tudo que tiver esse R2 aqui É conversão para valor com incerteza Com intervalo ou não Então, como que você vai ler esse documento a partir dessa página Onde você vê R2, pensa assim Ah, ele só está convertendo de um número fixo para intervalo E vice-versa Então, é só realmente isso que essas funções estão fazendo Então, viu R2 Pode ignorar que a única coisa que ela está fazendo É transformar a representação do número Aqui começa então, efetivamente Até que eu dei o capítulo zero aqui Nesse primeiro aqui O capítulo um começa então realmente na modelagem Então, basicamente aqui eu queria uma estrutura Para guardar todos os coeficientes de um CP Então, o T0 vai ser o coeficiente de T elevado a zero TP1 até P4 É plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 Então, é dos coeficientes de T ao quadrado T ao cubo e T ao quadrado E Tn1 é coeficiente de 1 sobre T Tn2, 1 sobre T ao quadrado e assim por diante Então, basicamente aqui uma estrutura E uma função que Quando você coloca uma função dentro de uma estrutura Ele vira um construtor E a única coisa que esse construtor aqui está fazendo Ele está me desobrigando De fornecer todos os coeficientes na ordem Então, eu posso fornecer só dois coeficientes E ele completa o resto com zero Por isso que ele enche de zero aqui Então, a única coisa que esse construtor está fazendo Ele está facilitando o uso aqui dessa estrutura de dados Que guarda apenas, de novo, coeficientes do CP Então, no teu tempo Roda esses exemplos E aprenda com eles Ou seja, veja Eu consigo inicializar tudo aquilo lá Fornecendo só o coeficiente do P0 e do TP1 Então, ele desobriga você especificar todos os 9 toda vez Então, continuando Uma função para avaliar CP Com exemplos aqui que você faz no teu tempo Lembrando que esses mais ou menos você pode ignorar Se não tiver mexendo com intervalo Uma função que retorna o R barra O R universal E umas, então, para quê? Para o R barra, né? Para o cálculo de CV Então, o CV, ele calcula o CP E subtrai o R universal Então, tem os exemplos ali Então Agora, um tipo para guardar Procredades esterodinâmicas básicas Então, B própria Basic property Então, tem aqui a fórmula Que é o string, que é a fórmula química A massa molecular Temperatura crítica A pressão crítica E a entalpia de informação E o calor específico Então, com isso eu já consigo ter substâncias Com basic properties Com propriedades básicas Então, eu crio o exemplo aqui De como você constrói Então, por exemplo Você cria um CO, um monóxido de carbono Que é o basic properties Você fornece aqui A fórmula Então, a fórmula química É o texto mesmo Você coloca CO A massa molecular em seguida 28.011 Temperatura crítica e pressão crítica E a entalpia de informação E nesse caso Eu coloquei com uma incerteza Por quê? Porque baseado no que tem aí para cima A sabedoria da teca permite Mas, se você não quiser Quantificar a incerteza Você joga só o número mesmo Lembrando que, Júlia Você pode inserir Caracteres Queria selecionar só esse Mas tá, não tá mexendo Você pode inserir Underscore Nesses caracteres Não sei se é sublinhado Em português ou em inglês É underscore Para ficar visualmente fácil De enxergar o número Se é 110.530 Você pode colocar um underscore Que ele não muda nada A interpretação do número Então, Júlia simplesmente ignora Os underscores No meio de números Então, só para ficar mais fácil A digitação E conferir com livros E aqui é muito coeficiente Já está tabelado Impresso em livro Então, no livro Usa-se espaços Então, Júlia Você pode usar o underscores Então, esse aqui Menos 110.530 Então, π de formação Do monóxido de carbono Tabelado aí Com uma referência Deve estar em algum lugar E os coeficientes do CP Para o monóxido de carbono Então, assim seria Por exemplo, um exemplo De instanciar Um gás Entre vários Então, aqui eu faço Uma biblioteca De gases E aqui eu coloco Monóxido de carbono CO2 H2 Já com os valores certos Aqui Então, lá em cima Era só teste Aqui são os valores De verdade mesmo Então, valores obtidos Tanto no modelo de CP Quanto aqueles valores Para massa molecular Temperatura crítica Pressão crítica E entalpia de formação Então, veja que a entalpia de formação Do CO2 É menor do que a do COA Indicando que você pode Entrar em combustão E liberar essa diferença Aqui em termos de calor Então, vai Que tipo de gases Que eu coloquei CO, CO2 H2 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 N2 Que são os produtos Aí tem oxigênio também E aqui como combustível Nessa biblioteca Eu coloquei Metano Etano E assim vai Os alcanos Então, C, C2 C3, C4 C5, C6 Etano Octano Nonano C9 E fui até 12 Que o C12 H26 É o principal componente Do óleo diesel Ao passo que C8H18 É o principal Da gasolina Aí estamos Essa família De hidrocarbonetos Até o C12 H26 Aí aqui Eu coloquei Dois Da família Dos Etanóis Então você tem Os de álcool Então você tem O metanol aqui Esse aqui não é CH40 É CH4O Que é o metanol E você tem O C2 H6O Que é o etanol Esse é tóxico Esse aqui é Bom A gente considera ele Tóxico também Porque tem etanol Embriaga Mas o metanol Ele é cega Ele pode até matar Mais que uma colher de sopa Isso aqui Mas é utilizado em combustível Em algumas aplicações Que eu coloquei também Eu tinha acesso Às propriedades Então Fiz aqui Então basicamente Eu criei um dicionário De espécies aqui De alguns combustíveis E de produtos de combustão Então estão todos eles Listados aqui Então basicamente Eu criei Uma estrutura de dados E armazenei Os dados pertinentes Nessa estrutura E com funções Que calculam o CPCV Agora Nesse capítulo Eu vou colocar o modelo De termos de dêpoca De substância pura Antes de fazer As misturas depois Então aqui É o R de cada substância Então eu pego o R universal Divide pela massa molecular Uma função que retorna a pressão De gás ideal Então eu pergunto É molar Então eu pego o R universal molar V vezes T sobre V Senão o R normal Mas T sobre V Então retorna Pressão, temperatura, volume Vai cadastrando aqui E R que retorna 1 sobre volume Então o comportamento PTV Eu já tenho aqui Então tem uns exemplos Que você pode fazer Funções que retornam CP e CV Seja em base molar ou não E uma função que retorna K ou γ A relação entre CP e CV Depois Uma função que retorna Só a entalpia de informação A entalpia Aqui eu chamei de H0 Aquela que é a função da temperatura Então aqui eu já fiz Manualmente Aquela integração De CP Daquela função de CP Então essa aqui É a integração de CP DT Tanto em base Molar ou não Então o valor 0 É na temperatura de referência E o valor da função É uma temperatura passada Ali Aí é o que eu pergunto É molar Aí faz o delta E ele retorna Se não Ele faz o delta E divide por massa molecular E aquilo que eu disse Esse R2 Ele só vai mudar a representação Então você pode ignorar aqui Então H Seria aquela entalpia total Que é tanto o valor da entalpia de informação Mas aquela sensível Então veja que tem uma equivalência Com o modelo que eu apresentei para vocês Então Tem algumas substâncias aqui Pegue temperaturas E calcula aqui Você pode rodar esses exemplos E outros aí Eu fiz o equivalente Para a energia interna Lembrando que a energia interna De informação Eu subtraio aquele valor de R Universal vezes T0 E aqui está a parte de energia interna feita Aí aqui eu venho para métodos numéricos Eu pego uma função que inverte H0 de T Ou seja Ela recebe o valor de H0 Então Que é esse TH0 E retorna a temperatura Ou seja Ela resolve Qual é a temperatura que me dá essa entalpia Bem compacto Bem simples aqui Depois Essa aqui que inverte H Aquela inverte H0 só E essa aqui que inverte H Ou seja Ele já Em algum ponto ele vai contabilizar aqui A entalpia de informação Tem outros exemplos Que você poderia ficar Nouto tempo aí Aí As equivalentes para a energia interna Ou seja Dado o valor de energia interna Essa função retorna Qual é a temperatura Que corresponde Com aquele valor De energia interna E a mesma coisa O zero E aqui com o Agora Eu venho para a mistura Então para a mistura Eu fiz uma constante Chamada fluidos Que são todos os fluidos Que tem naquela biblioteca Então está o valor aqui De fluidos Todo esse dicionário aqui Perdão Toda essa dupla Com essas espécies aqui Então como eu estou trabalhando Com essas espécies Eu só vou fazer mistura Que envolva elas E aqui Aqui que está bem chave Essa estrutura de mistura De gás ideal IG Mix Ideal gas mixture Então essa função Ela permite Você não precisar Explicamente Especificar um por um Dentro de todos Esses fluidos aqui E Um exemplo pode ser R Você chama ela Desse jeito IG mix N2 vale 376 E O2 vale 1 Então ele retorna Todos os valores Os demais valores zerados aqui Mais o valor de N2 E O2 Ele retorna O que foi passado ali Aqui eu Mostro Antes de importar o show E customizar Essa função show Aqui para receber Gás e gás Isso aqui seria Como o Júlio Mostraria de forma nativa Uma estrutura de dados Que ela não conhece E aqui é como fazer Uma impressão Mais Mais legível Então aqui Esse mesmo R Que antes ele foi Escrito dessa forma Você pode programar O show Para Mostrar Essa variável De uma forma diferente E o resultado aqui Que por exemplo R Ele mostrou agora Dessa forma Seguindo o que é feito Aqui nessa função Então ele pega 386 N2 Mais 1 D2 Então aqui eu mostro Para vocês como que Você adapta Como que uma mistura Vai ser impressa Como que ela vai ser mostrada E aqui pessoal Aqui eu importo Da base Os operadores Mais, menos, vezes E dividir E eu crio métodos Que somem misturas Que subtraem misturas Que multipliquem Uma mistura Por um número real Ou um número real Por uma mistura E divido uma mistura Por um número real Certo? Então Julia Ela permite essa extensão Por ela ser uma linguagem De multiple dispatch Eu não vou entrar em detalhe Em função do tempo Que está quase torando Mas está aqui o exemplo Para você examinar Então você pode Fazer operações Agora de alto nível Com misturas Então aqui você está vendo Como a gente já pode Implementar O que foi mostrado Nos slides Aqui são Eu faço Comparações com misturas Eu deixo isso aqui Para você analisar No meu tempo Crio mais funções Para propriedades de mistura Então frações molares Mássicas, etc Deixo para você analisar Deixo para você analisar Aqui também Mas o principal Aqui já resolvo Um exercício Lá no capítulo 13 Do Sinjo Usando essa biblioteca Que você vê Que é muito mais fácil Fazer agora Para a biblioteca Do que fazer na mão Então o comportamento PVT Eu programo aqui Eu vou pular essa parte Para deixar para você E o que importa mesmo Aqui essas funções De entalpia Nas misturas O que eu quero enxergar mesmo É aqui Funções que invertem As entalpias Para fornecer a temperatura E a energia interna também Nós temos exemplos aqui Em que eu criei já Ar, combustível Eu criei uma mistura De ar mais combustível E enfim Estude esse exemplo aqui Então você vai ver Nessa biblioteca aqui Em que eu finalmente Crio uma mistura reativa Em que eu atomizo A mistura Eu faço uma representação Customizada dela Aqui por exemplo Átomos do etanol 6 de hidrogênio Mais 2 de carbono Mais 1 de oxigênio Eu crio as funções aqui De soma, subtração, multiplicação E divisão por escalar Justamente aqui Para poder chegar E fazer Tem uns exemplos aqui Que você pode estudar E realmente chegar E criar uma mistura reativa Então essa mistura reativa Ela vai ter reagentes E produtos Reagentes e produtos Vão ser do tipo Mistura de gás ideal E aqui O grau de reação O quantos por cento De reação química Já foi feita Então assim Depois você estuda Isso aqui com mais tempo Você vai ver que Isso aqui é só para não passar O grau de reação De 100% E não ficar melhor que zero Mas olha só Eu fiz um método Eu fiz um método aqui Que é bastante útil Que é o de resetar Que ele vai voltar Reagentes e produtos Para 0% de reação E fiz uma função aqui Chamada react Essa que é a principal Essa função aqui Você pega uma mistura reativa E você dá uma quantidade Amount de reação Que vai dar Então por exemplo Você quer dizer Reage a 10% Dessa mistura aqui Ele vai fazer a conta Da mistura antes E depois E ele vai retornar A quantidade que realmente Ele vai te dar A mistura Resultante Que vai ser A mistura comum Nesse tipo de dado Remix Ele vai dar O quanto que efetivamente Reagiu Mas principalmente Ele vai dar A energia interna liberada Nesse processo Então essa função react Ela já calcula Como ela tem a mistura E você diz Faça 1% da reação Ele já consegue calcular O quanto de energia interna Que foi liberada Então por exemplo Você tem aqui O combustível Octano Ar Então você tem O2 e N2 Que é ar teórico Aí você pega Os reagentes e ar Mais combustível E os produtos É CO2, H2O e N2 Aí você faz Essa mistura reativa aqui Reseta ela Ou seja Ela volta Estaca zero Antes da reação E aqui eu mando Ela reagir 72,5% E ele vai me fornecer Nesse delta U de reação Exatamente a energia liberada Então por exemplo Ele vai E eu mando o display Então na primeira vez Ele dá essa reação aqui 1 de C8H18 Mais 47,2 Mais 2,5 Que retorna esses gases Com 72,5% completo E ele retornou aqui Que realmente ele fez 72,5% de reação E liberou essa quantidade De energia interna Ele calculou já o valor De energia interna liberada Então aqui eu uso Essa biblioteca Para resolver alguns problemas Então eu pego o exemplo 15,5% do Senju Eu resolvo aqui E o 15,6% do Senju Eu resolvo aqui também Com essa biblioteca E depois eu faço Cálculos aqui De temperatura diabática De chama E para alguns combustíveis Eu obtenho aqui A temperatura de acesso A diabática de chama E comparo com os valores Lá da Wikipédia Então você vai abrir Um exemplinho completo Então você vai abrir E aí 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 E aí